Esquadro Decorações, móveis, carrocerias e abertura em geral, móveis a seu estilo. Esquadro Decorações, na Avenida Dorvalino dos Santos, número 2334 no centro. Telefones 3272-5174 ou 9848-2895. Falar com o Zezinho. Esquadro Decorações. O Zezinho é um estudo que quer um ser humano, um cidadão, calcar uma melhor posição social, um trabalho, uma melhor recuperação. Então eu quero deixar essas palavras de incentivo a cada jovem que está aqui e parabenizar a Universidade, ao professor Adão e todos os professores, em meio do brilhantismo da ideia da semana de administração e com certeza será mais uma vez um sucesso. Então em nome do nosso evento principal, deixado um abraço a todos, uma ótima jornada a todos aqui em movimento. O objetivo do nosso evento é proporcionar à nossa sociedade mais conhecimento e cultura. Quero agradecer à coordenadora Elisabeth Cristaldo, ao vereador Érico Rivas, que nos proporcionaram os palestrantes de hoje por uma praça, recebem os convites e conseguiram as confirmações deles. Aplausos 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 microempreendedores individuais, olha só, eram 4 milhões de empresários trabalhando na sua própria residência ou prestando serviço para as pessoas, aquele senhor que vai dar uma faca, aquele que vai emprestar um serviço na sua residência... O que valorizar o microempresário e porque realmente o que o município ganha valorizando o microempresário valorizando o empresário local? Bom, boa noite a todos, para nós do SEBRAE nós trabalhamos com a questão da micro e da pequena empresa, então nós aqui na palestra falamos dos benefícios da lei geral e da importância da micro e da pequena empresa no desenvolvimento do município, no desenvolvimento da comunidade. 99% das empresas constituídas no país são micro e pequenas empresas, elas correspondem a 52% da massa salarial e dos níveis de emprego. Então quando você incentiva a economia local através da micro e da pequena empresa, isso a tendência de se desenvolver é muito maior do que você trazer uma grande empresa. É importante a grande empresa? Sim, sem dúvida nenhuma é importante a grande empresa, mas se numa crise essa grande empresa fechar, ela vai com certeza impactar a economia do município. No caso da micro e pequena empresa não, existem várias, você pode andar aqui por Cidrolândia na rua central e verificar quantas empresas são constituídas ali, quantas delas, a maioria delas são certamente micro e pequenas empresas, que geram emprego, geram renda, geram impostos para o município. Se uma delas quebrar, não vai impactar a economia do município. É isso que nós viemos aqui mostrar para vocês aqui de Cidrolândia, para que vocês valorizem o comércio local, valorizem as micro e as pequenas empresas do seu município. Continuamos aqui na Câmara Municipal, estamos aqui com o professor Adão, que é um dos organizadores da quarta semana da administração e com o tema, né, aprender a empreender a chave para o desenvolvimento. Como é que foi pensar esse tema e trazer aí palestrantes para poder ajudar aí no desenvolvimento do empreendedorismo em Cidrolândia? Boa noite a todos. Esse é um evento que já está sendo realizado pelo quarto ano consecutivo, né, então sempre quando nós finalizamos um, nós já estamos pensando no tema do próximo ano. Então esse tema já era desejado desde o ano passado. Quando nós terminamos a terceira semana, nós já convidamos o pessoal do SEDAC e do SEBRAE, né, que já se dispuseram a vir participar conosco nesse ano, né. Então se reunirmos os tutores do Polo da Anhanguera, fizemos uma reunião e achamos conveniente que esse seria um tema interessante, né, trazer mais informação para a nossa comunidade, para os nossos acadêmicos, né, promovendo um evento como esse. E como que a universidade, o Polo de Cidrolândia, vem trabalhando e assim dando essa atenção em relação ao desenvolvimento do empreendedorismo local? No próprio curso de administração tem os temas voltados para essa área, né, como todo administrador ele tem que se trabalhar pensando num negócio próprio, né, em todo esse lado que envolve um negócio próprio. E aí, vendo o ambiente nosso, que é um município de interior, que tem muito empreendedor, às vezes na sua grande maioria na informalidade, né, nós pensamos em trazer esse tema até para motivar o pessoal a se formalizar, né. Às vezes acontece um imprevisto, se acidenta, ele tem os benefícios, né. Então com isso que nós resolvemos trazer esse tema. Obrigado, professor, por sua participação, sucesso aí, principalmente com o que vai continuar a palestra, né, vai ser entre os dias 17 e o dia 18. Então, gente, se você puder participar, não pode participar esse ano, se prepare para o ano que vem, outros encontros, porque conhecimento, ele ajuda você a levar melhor e com certeza a formalizar e ter muito mais sucesso. Planalto News, você está na TV Planalto, o canal que pensa em você.